Nesse vídeo eu vou falar sobre a polêmica construção da usina hidrelétrica de Belo Monte no Pará, em Altamira. E eu quero começar com a tabela fornecida pelo Ministério de Minas e Energia sobre os custos de diversas fontes de energia, diversas alternativas a Belo Monte, comparando com Belo Monte, é claro. Eu já adianto que é melhor não confiar em nada que venha do governo. Não confie nessa tabela, eu só estou colocando para ser imparcial, para mostrar o que o governo oferece, ok? Então, veja aqui nessa tabela que a tarifa de Belo Monte em reais por megawatt-hora é a menor se comparado com pequenas usinas hidrelétricas ou eólica, biomassa, solar, gás natural, nuclear. Aí ele compara as capacidades, apesar que essa capacidade aqui você tem que tomar cuidado, porque 8 meses por ano não vai chover, então ela vai operar um nível médio, uma capacidade instalada média de 4,5 megawatts e não esses 11,200 que eles estão falando. Um dos motivos para desconfiar dessa tabela é porque tem uma entrevista que é obrigatória a todo mundo ler, que foi publicada na época, com o professor da USP, professor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, Célio Berman. Ele também tem doutorado em planejamento de sistemas energéticos pela Unicamp, escreveu livros sobre o assunto. Então é uma pessoa que a gente pode confiar porque ele sabe o que está falando. Em uma parte da entrevista ele diz que esse valor de R$ 78,00 por megawatt-hora na tarifa de Belo Monte é fictício porque ele não remunera o capital investido. É o mesmo motivo porque diversas empresas relacionadas à geração de energia saíram do leilão, porque elas não querem arcar com esse risco. Ou seja, elas sabem que na verdade o custo final da tarifa vai ser muito maior. Assim como o custo da obra inteira subiu drasticamente ao longo dos anos. Em 2006 essa obra de Belo Monte foi orçada em R$ 4,5 bilhões. Hoje oficialmente está em R$ 26 bilhões. E já se fala em R$ 32 bilhões de reais estimativas. Alguns sites falam em R$ 40 bilhões de reais. Você tem que imaginar um superfaturamento. Porque não existe uma justificativa para investir tanto dinheiro em uma única obra desse porte. A não ser que você queira ter um controle sobre a obra, poder superfaturar de forma muito mais fácil. É muito mais fácil superfaturar uma única grande obra do que diversas pequenas hidrelétricas espalhadas pelo país ou outras formas de energia. Ele ainda fala na tal síndrome do blackout que causa alvoroço na população. Ele fala que não há problema de energia atualmente no Brasil. Tem energia suficiente de sobra. Mas é claro que o governo precisa criar esse pânico para a população não contestar esse tipo de investimento. Detalhe, 80% do dinheiro do BNDES, nosso dinheiro usado nessa obra. Então, quando você fala de Belo Monte, pense no seu dinheiro. E outra coisa, pense no custo da energia que é caríssima no Brasil. E você acredita mesmo que depois de Belo Monte o preço da energia vai cair? Então você é ingênuo. O que a gente observa no Brasil é o aumento constante da tarifa de energia. E sempre usando o argumento da inflação. Mas quando a inflação diminui, eles não reduzem a energia. Esse que é o detalhe. Isso sem contar erros grosseiros causados principalmente quando a Dilma estava no Ministério de Minas e Energia que fizeram a gente pagar mais e simplesmente passam batido. Agora, independentemente se as outras formas de geração de energia são mais caras ou não, existem de fato. Por exemplo, eu lembro de um vídeo sobre energia solar onde foi dito que se usássemos 1% da área do estado da Bahia poderíamos abastecer o Brasil inteiro. Nessa mesma entrevista do professor, ele fala que a gente poderia investir em pequenas hidroelétricas locais. Você poderia pensar em meios mais eficientes de consumir energia, aparelhos mais eficientes, redução do consumo, mudança de comportamento. E, na verdade, o objetivo desse vídeo eu fiz porque eu queria ir além. A gente discute muito o modelo atual. Você ligar o aparelho na tomada e a energia vem lá sabe-se de onde. Mas por que não começamos a discutir a geração própria de energia? A gente fala que instalar um painel solar no teto da sua casa é caro. Por que não se pergunta quanto de imposto paga para construir um painel solar? Por que o governo não dá isenção total de impostos nessa área de energia solar, por exemplo, e incentiva as casas a terem painéis solares? Ou, ainda que fosse energia eólica, eu lembro, inclusive, eu não lembro se era um desses países da Escandinávia, eles fizeram um gerador eólico diferente. Em vez daquelas hélices normais, era em forma de tubo e ele aproveitava a corrente de ar entre os prédios, a corrente vertical. Então, já existe muita coisa sendo feita, muita coisa interessante. Outras duas coisas bem caseiras, mas que eu nunca esqueci, que são muito interessantes, inclusive uma delas tem um vídeo aqui no YouTube, por exemplo, o sujeito tem um galpão, ele colocando, usando uma garrafa pet cheia de água no seu teto, ele conseguia fazer com que a luz solar se espalhasse no ambiente todo, sem usar nada de energia elétrica. Seria um jeito muito, mas muito caseiro de economizar também, durante o dia, é claro. Além daquela solução caseira também de encanamento no teto, aproveitando a energia solar para esquentar a água, o que dispensaria o uso de chuveiro elétrico, no caso de dia, também seria muito interessante. É claro que para o governo e para as empresas não interessa que a pessoa gere a própria energia, porque eles vão perder dinheiro, seja através de impostos ou através das tarifas. E tem uma notícia interessante que o Japão já estuda construir uma central de energia solar no espaço, ela captaria energia solar no espaço e transferiria para a Terra. Olha que interessante, é claro que é algo de ponta, mas o futuro vai ser nesse sentido. O modelo de hidroelétrica prevalece no Brasil, mas com certeza no futuro será motivo de piada. Até porque, se eu for defender o ideal que eu acredito, que é o libertarianismo, o primeiro ponto que eu usaria para ser contra a construção da usina de Belo Monte seria a invasão da propriedade privada. Ou seja, as pessoas que moram ali, que ficaram anos conservando aquela área, até por obrigação legal, de repente são enxotadas e aquilo tudo é destruído. E isso não faz sentido. A não ser no Brasil, que está muito longe do liberalismo. E o outro ponto é o uso de dinheiro público. Porque você pensar em usar quase 40 bilhões de reais em uma obra, é algo a se pensar. Em uma única obra. Sendo que não há perspectiva de redução da tarifa de energia elétrica. Ninguém fala isso. Então, a gente vai continuar pagando sempre mais, e na verdade ainda vai ter que custear essa obra. E isso sem contar, claro, os impactos ambientais. Já teve até criadores de peixes ornamentais ganhando ação na justiça. Isso é verdade, eu não estou inventando. Para impedir a construção da usina, porque seriam prejudicados. Alguns falam que algumas espécies serão extintas, que o impacto não será apenas local, mas em uma região muito maior do que a da usina propriamente dita. Agora, a questão do impacto, eu nem gosto de discutir, porque qualquer forma de energia vai ter impacto. Se a gente for por esse caminho do impacto, a gente não teria nem casas, nem cidades, porque tudo geraria impacto. Então, não é um bom argumento a se dar. E, além disso, as questões jurídicas, se a licença que o Ibama concedeu está correta ou não, mas essa parte aí vamos deixar para a justiça. No caso, para esse vídeo não interessa. O que me interessa aqui é porque o governo, ao decidir fazer uma usina hidrelétrica, simplesmente ele atua como rolo compressor. É esse o fundamento que eu sempre sou contra o Estado. Porque o Estado, a partir do momento que ele decide contra você, nada poderá deter o Estado. A não ser, talvez, a justiça, que também faz parte do Estado, mas, enfim, geralmente ela é conivente com o Estado. Nessa mesma entrevista do professor da USP, que eu recomendo a leitura, não deixe de ler, ele fala que, por exemplo, o Japão decidiu parar de gerar o próprio alumínio porque gastava muita energia. Então, ele externaliza esse custo. Na verdade, acaba externalizando principalmente para o Brasil. Então, a gente tem aqui as fábricas de alumínio que usam uma quantidade absurda de energia e aí se torna problema nosso. E essas são as maiores interessadas em usinas como a de Belo Monte. São os grandes consumidores de energia elétrica. Chegando ao absurdo da gente ter que importar esquadrias de alumínio. O professor diz que faltam esquadrias de alumínio no mercado interno. Então, a gente exporta uma tonelada de alumínio a 1.500 dólares e importa uma tonelada de esquadria de alumínio pelo dobro, 3.000 dólares. Então, se pergunta por que essa esquadria de alumínio não é feita aqui. Isso aí nos remete ao vídeo que eu falei, corrupção entre China e Brasil, só para dar um exemplo, de como a gente está exportando commodities e importando produto com valor agregado. Isso aí a gente já falou diversas vezes, que é uma burrice. Então, a minha mensagem é a seguinte. Questionem, além de tudo, por que o governo quer que nós dependamos tanto dele? Por que ele não incentiva a geração local de energia? Seja através de usinas próximas ou pequenas hidrelétricas ou outras formas, solar, biomassa e eólica, ou então locais, como eu falei, o próprio cidadão gerando a sua energia. Por que não se fomenta um mercado, um grande mercado de energia solar para ser instalado em todas as casas, prédios, ou eólica, ou o que seja? Você começa até a imaginar outras soluções mirabolantes, que talvez não sejam tão utópicas. E no Japão, por exemplo, que já estão pegando energia da pisada das pessoas no solo, no chão, e reaproveitando essa energia. Tem tantas coisas ainda que a gente pode aproveitar. Outra coisa que eu vi aqui em São Paulo, já estão testando postes de iluminação público solares. Você imagina se você pudesse trocar todos os postes por postes solares. Quanto isso geraria de economia? Um poste que fica ligado a noite inteira. Então, basicamente, é isso que eu defendo. O uso da inteligência, ciência e tecnologia. Coisa que não parece existir no Brasil. Simplesmente se adota um modelo conservador, aquele tradicional, e não se abre brecha para outros modelos. Tanto é que o Lula, que sempre defendeu o etanol, por exemplo, depois que descobriram o pré-sal, ninguém mais falou em etanol. É engraçado, né? Agora, a grande questão que eu vou deixar para esse final de vídeo é o seguinte. Se você é contra a construção da usina de Belo Monte e votou no Lula e na Dilma, eu tenho o direito de chamá-lo de burro. Porque Lula já disse em 2002 que ia construir Belo Monte. O seu governo falou que vai construir de qualquer maneira. E a Dilma é óbvio que ia dar continuidade. Então, se você votou, aguente. Isso mostra o peso do seu voto. E porque você deve votar conscientemente, conforme os seus desejos, e acompanhar o que acontece. Não adianta ser contra agora, depois de ter eleito eles, né? Então, não deixem de ler os links que eu coloquei abaixo, porque são muito interessantes até para você refletir sobre essa questão, independentemente se você é a favor ou contra, ok?